Oi pessoal, hoje então vou mostrar pra vocês como que eu faço pra conseguir cortar o meu cabelo sozinho em casa. Como vocês estão vendo, meu cabelo tá bem comprido, já faz uns dois meses que eu não corto ele e eu gosto do meu cabelo um pouco mais curto, até pela praticidade de lavar, de pentear e cuidar dele, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço o corte do meu cabelo. Eu já dividi o meu cabelo no meio e depois de dividir no meio, eu vou puxar todo ele, deixar ele bem lambido e puxar todo ele e amarrar ele atrás, tá? Bem fácil, bem simples. Se você quiser fazer aquele corte onde fica repicado, você pode puxar todo o seu cabelo também bem lambido e amarrar ele aqui na frente e depois passar um corte reto, tá? Eu vou fazer isso na parte de trás, bem fácil, bem simples, feito em poucos minutinhos. Segura bem na nuca e amara bem forte pra que ele não se mova pros lados, tá? Desse jeito vai ficar bem retinho o seu cabelo. Olha só como que vai ficar. Desse jeito aqui. Depois de ter feito isso, eu vou vir aqui com uma tesoura, vou marcar mais ou menos onde eu quero cortar e simplesmente eu vou cortar. Se você preferir pra facilitar, você pode colocar um espelho na frente e um espelho atrás pra você conseguir enxergar. Ou se você tiver em casa uma irmã, o irmão, a mãe, o namorado, o marido, também pode ajudar. É só fazer um corte bem reto. Vai com paciência que dá certo, tá? Então, tá aqui, ó, pessoal, como tá dando pra vocês verem. Tem que deixar o mais retinho possível o cabelo, que aí ele vai ficar perfeito dos dois lados do rosto. Vai ficar bem assim, né? Então, já tá feito o meu corte, eu vou mostrar pra vocês como que fica esse corte, agora visto de frente. Aqui está, pessoal, o tanto do meu cabelo que foi cortado. Deu tudo isso daqui de cabelo, olha só. Cortei bastante mesmo. Então, agora vamos ver como que ficou o meu cabelo cortado. Depois de ter cortado, esse daqui, pessoal, foi o resultado. Esse corte aqui é aquele bob long, onde o cabelo fica um pouquinho mais comprido na frente e fica mais curtinho atrás. Só que como eu tava com essas partes um pouco mais curtas aqui, tipo uma franja, como eu tô dando pra vocês verem, não vai ficar aquela parte de cabelo bem comprida aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou atrás também. Olha só. Eu gosto bastante dessa parte de baixo aqui, essa parte de trás um pouquinho mais curta, por isso que eu gosto de fazer esse corte aqui. Então, conta pra mim aí nos comentários se você também gosta de cortar o seu cabelo em casa, se você já cortou ou se você não tem coragem de fazer isso. Então, um beijão e até o próximo vídeo aqui do canal.